José Rodrigues dos Santos, conhecido jornalista do Canal 1 da RTP, veio a Nova Iorque apresentar o seu livro The Einstein Enigma, uma obra que nos leva de Lisboa a Coimbra, passando pelos Estados Unidos, Irã e Tibete. Eu penso que este romance assenta sobretudo em dois aspectos. Uma história de espionagem que envolve um professor português que é contratado pela CIA e vai para o Irã e depois se envolve amorosamente com uma iraniana e está a investigar um segredo relacionado com o manuscrito de Einstein. Essa é a parte ficcional do romance. E depois tem a parte não ficcional, que é a informação científica que deriva da busca essencial deste livro The Einstein Enigma, que é a prova científica da existência de Deus. O romance explora as descobertas que foram feitas pela ciência e que são desconhecidas do grande público e, portanto, traz essa informação do campo da ciência para os leitores. José Rodrigues dos Santos apresenta todos os dias o telejornal na RTP1. Esse contacto diário com a atualidade influenciou radicalmente a sua forma de escrever. The Einstein Enigma teve uma grande componente de pesquisa científica. No entanto, foi escrito de forma acessível a todos os públicos. O jornalista tem influência a dois níveis. Por um lado, ao nível do conteúdo das histórias. Eu vou buscar temas contemporâneos da atualidade. Por exemplo, no caso do Einstein Enigma, a crise nuclear com o Irão faz parte da intriga do romance. Mas, por outro lado, a minha faceta de jornalista tem um efeito na forma como escrevo. Isto é, os jornalistas escrevem para serem entendidos e para serem interessantes. E, portanto, eu procuro neste romance escrever da mesma maneira. Em vez de ser aqueles livros em que nós começamos a ler e temos dificuldade em passar de uma página para a outra e não entendemos o que está escrito e tal, a minha faceta de jornalista faz com que eu procuro escrever um romance que use uma linguagem clara e transparente. Einstein Enigma, cujo título original é A Fórmula de Deus, foi o livro mais vendido de 2006 em terras lusitanas, alcançando também um grande êxito na Europa. Este romance apresenta-nos uma história onde Portugal é retratado de uma forma moderna e onde a ciência cruza-se com a religião e a ficção com a realidade. Através deste romance nós conhecemos o Portugal das ideias, da ciência e também a paisagem. O romance decorre em Coimbra, decorre em Lisboa. E, portanto, eu penso que qualquer português de segunda ou terceira geração que leia este romance em inglês ficará orgulhoso do seu país. Repare, o personagem principal é contratado pela CIA para ir ao Irão por causa do projeto nuclear iraniano. E, portanto, todas essas circunstâncias da história não remetem para um Portugal paroquial, remetem para um Portugal moderno integrado num mundo global. E, portanto, é um livro que eu tenho a certeza que os filhos e os netos dos portugueses que vivem na América terão orgulho em ler e que apresentam uma imagem positiva do seu país e da sua cultura. Um livro que já está disponível nas livrarias norte-americanas desde o início do passado mês de setembro.